E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor. Galera, eu vou seguir, chamo o Edival, até essa cena, o Edival rala já iniciando o episódio número 603. Galera, tamo firme e forte aí de volta depois do nosso amigo guerreiro viking voltado a despertar das memórias aí, né, da... de Asgard, né, a gente, nos últimos episódios, nos últimos 5 ou 100 episódios, a gente teve aí, é... é... numa alucinação, né, da Valkan, e o objetivo era ter mais uma noção do que estava acontecendo com as visões de Edival, né, então a gente foi pro mundo de Asgard pra tentar aí fazer isso, mano, e a coisa foi louca demais. Agora voltamos à realidade, aí vamos dar sequência? Galera, se já puder deixar aquele gostei, por favor, aí, meu amigão, minha amigona, se inscreva no nosso canal aí, e, é claro, ativa aqui embaixo o sininho, por favor, galera, ativa o sino e segue junto com a gente detonando, vamos aí detonar na sequência, é... vamos ver o que dá pra gente fazer, viking de aluguel, é... colocou a 10 computados assassinados, isso aqui é muito legal, deixa eu só ligar a minha internet, que a gente pode fazer vários, ligar a internet no PS5, tá, galera? Olha aí, beleza, vamos dar uma olhada lá nos contatos de assassinato, olha aí, viking de aluguel, é... porra, é... rede quer ajuda a aumentar a rede de mil, eu acho que pra dia, sua influência, pra engatrar, é um comerciante genoso, sabe como recompensar muito bem, seus sábios, então vamos lá aí, mano, dar sequência, vamos fazer as missões de viking de aluguel, é... cara, tem muita coisa aqui, mano, você é louco? Vamos dar uma olhada, olha o gráfico desse jogo, gente, é muito bonito, putz, grila, mano, levando o cara que está gravando pro PS5, tá? Nossa, só tem um... Nossa, meu! Eu não quero mandar um palavrão aqui, mas a vontade já é grande, tá, vamos aqui, é... deixa eu só ver uma coisa, a gente tinha que voltar lá na... na... o novo lá, tá... a gente tinha que voltar... deixa eu voltar lá pra ver se... a... a... a rede está aqui, mano, eu acho que ela não deve estar mais... pior que tá, mano... eu acho que a gente já fez todas as alianças possíveis e imaginadas... novidades, como se sente, Eivor? vamos lá... eu... prefiro não falar sobre isso... eu compre... me mostro o mapa das alianças... let's go! novas alianças... eu quero ver uma coisa, galera... galera... esse meu galho está no nível 120, né? 160, excesso... é... cara, a gente concluiu quase todas, mano... só tem duas, as duas são do 160... e Essex? recebemos uma convocação do conde e da Lady de Colchester... solicitando você especificamente... para uma questão de grande sigilo... imponente... e quem é esse conde? um dos lacaios do rei Alfred? meus batedores dizem que ele se preocupa mais com os próprios caprichos... do que com a segurança do povo... beleza... tenha cautela... vamos lá... 160 o nível? será que a gente consegue? nova missão... uma proposta em comum... partirei imediatamente... uma aliança em S11 seria inestimável... vamos lá então... deixa eu só ver uma coisa... olha, tem coisa aqui, mano... ah, coisa é para ler... é... vamos ver o inventário... o que poderia a gente estar... 113 e nós temos... é... quantas habilidades? dois pontos de habilidades... tá, dá para chegar ao 115... 120... né? aqui a gente já... não veio, né? peraí... boa... beleza... 115... cara... tá um pouco abaixo... né? um pouco abaixo? não... muito abaixo... vamos ver... o que a gente tem aqui, mano... Fook é uma das integrantes, né? vou pegar esse cara também... nossa, mano... você é louco... tem muito inimigo poderoso aqui... para a gente caçar... com o alto... tem um aqui, ó... pistas encontradas... é um de dois... tá... essa aqui a gente pode... vamos fazer para os próximos dias, ó... é... tempos desencontradas e tal... deixa eu ver... a brasa está em orc... a agulha está em orc... o cofre está em orc... beleza... esses quatro aqui, mano... a gente consegue pegar eles no post episódio... a gente vai fazer um episódio especial aí... é... só caçando isso aí... então vamos lá... vamos dar sequência... a ponta a gente tem que ir... deixa eu ver... uma proposta em comum... eu estou aqui... acho que é mais para baixo, né? aqui, ó... uma proposta em comum... é... deixa eu ver... lugar mais próximo... é quente? é isso? eu acho que é quente aí, mano... é... é quente... a gente pega aqui... desce e tal... deixa eu só ver se tem algum... acho próximo... esse aqui até que seria próximo... é isso aqui mesmo... vamos lá, galera... vamos pegar a viagem... a gente já vai e fala com os caras lá, mano... beleza... de volta aí... quente... beleza... deixa eu marcar no mapa aqui... que a gente tem que ir para cá, ó... que é onde está... aqui foi um pouco difícil para a gente chegar, hein, mano... a galera que está acompanhando aí... se eu em algum momento chegar... e pausar o jogo para ver o mapa... é porque o negócio da gravação fica bem em cima... da... da parada... é complicado demais você ver, mano... vamos matar os bichos, mano... nem precisa, mano... a 600 metros... pelo visto, acho que o negócio é para cá... mais para a direita... cara, esse jogo é muito bom... olha o garfo desse jogo... que coisa linda... pela estrada é muito mais rápido... infelizmente... beleza... deve ser aqui para a direita... beleza... agora a gente só precisa passar para o outro lado... e aí a gente agora vai para a direção aqui, ó... mas antes eu vou fazer... tem dois pontos de sincronização... vamos fazer os dois... vamos fazer um aqui... e depois o outro... a gente chegar na cidade... deixa eu só remover os marcadores... senão eu vou ficar que nem doido... procurando... peraí... tem um ponto aqui... beleza... vamos lá... já era... como assim sorte, mano? beleza... beleza... acho que... nossa... que nevoel é esse, mano? ali, ó... já achei... quer dizer... eu achei que tinha achado, mano... tá... tá, tá nem à esquerda, né? vai... sunin... vamos lá... caraca... o gráfico desse jogo é muito bonito, mano... você é louco... deve ser alguma construção, alguma coisa... ali, ó... beleza... vamos lá... vamos lá... a cavalo... tô reagindo, filho... eu vou agitar nossa música... o mundo... dediquem-se a atividades mais sacrosantas... você pisa em nosso espírito com essa conversa de diabos... deus ainda irá castigá-los por suas melodias prétidas... tá... Caraca, os caras estão brigando por causa de música Beleza Vamos lá Galera, infelizmente é importante fazer os pontos de iconização Pra gente poder até fazer viagem rápida E conseguir chegar mais rápido Beleza O que está aqui? Por que a lamentação? Somos um bando de pardos À frente do nosso tempo Prodígios musicais até Mas aquele maluco, autoproclamado Bispo das ruínas é o nosso maior crítico Ele diz que nossa música sai da gaita de folha e do demônio Aquele instrumento estranho feito de bexiga e ossos O som dele parece mesmo uma velha bufando Ele afugenta o nosso público com seus maus agouros Mas só queremos trazer alguma alegria pra essa geração sofredora Um objetivo digno Talvez ele tenha que reconhecer os seus talentos Você nos ajudaria? Ah, você também ama a música Isso é sem dúvida um presságio Caralho Podre e fedorento Eu, como bispo das ruínas, não vou tolerar isso Bispo das ruínas? Alfred concedeu esse título? Deus o concedeu Ele falou comigo em uma noite Quando eu mijava nas pedras Sou o instrumento dele para extinguir a melodia do diabo Então você e eu Caralho Caralho Teve gente, mano Vem que você tem que apanhar, mano De nada Você nos fez um grande serviço Ou transformar esse dia em música Morreu Quem mudou atacar? Você nos fez um grande serviço Quem mudou atacar o demolidor? Beleza, vamos lá, galera Vamos aqui marcar Remover as marcações Eu tenho que sair no tapa com o cara, mas tudo bem Vamos lá, vamos dar sequência Pegar o próximo ponto de securização E a gente já vai fazer as missões Já do Uma proposta em comum Cara, eu tenho que seguir aqui, não tem jeito Preciso, o nosso cavalo está cansado, mano Beleza, olha o ponto lá É bom que ele recupera energia e eu também Beleza É, eu acho que é pra cá Mas eu acho que não sou muito bem-vindo nessa região, mano Onde é que é o ponto de securização? Vamos descobrir agora se sou bem-vindo ou não Se me virem a coisa mais feia Certeza, mano Já vê que a opção de entrar pela frente não existe, mano Deixa eu ver que lado eu estou Ah, eu estou pertinho, o objetivo é aqui, ó E agora a gente tem que chegar ali e fazer o ponto de securização Eu acho que é isso, deixa eu ver no mapa Tá, o ponto de securização é aqui A gente aqui vai ter que descer, galera E vamos a pé Nossa, é uma área ressuspeita O negócio ali é o ponto, né Casa do conde Caralho Tem que te falar que a aliança vai ser difícil, mano Certeza absoluta, mano A aliança aqui, mano Vai ser tipo Vai ter que ser na porrada Vai ter que convencer o cara na porrada Provavelmente Cê é louco, mano Tá, onde é que está o ponto de securização? Ah, não é cara aqui, ó Ótimo, beleza Show de bola, aí sim, mano Vamos lá Tá Ah, você está de situação que você fez isso, mano Caralho, mano Eu não sei como é que eu não morri, mano Tá, vamos direção ao objetivo A gente vai tentar Tentar comer alguma coisa, mano Cara, não tem nenhuma folha Ah, é aquela região ali Parece que o conde Birsten transformou em casa comunitária Né Bem provável, mano Aqui é pra sentar, eu quero comida Sei não, mano Achando que a gente vai ter uma lufa aqui, mano Tem muito lugar pra gente se misturar Beleza, já estou salvo, mano Beleza, já estou salvo, mano Entendeu? Eu vou entrar pela janela ou pela porta da frente? Vamos entrar pela porta da frente, galera Vamos lá, vamos ver qual é desses caras, mano Opa Opa! Se for falar com ela, avise que estamos sem cerveja Maldito Birsten, a casa dele é uma macunça Beleza, vamos lá Estrid é uma boa esposa Muito melhor do que ele merece Você saberia Estrid está lá em cima Vamos lá, vamos falar com ela Olha o nome da mulher, Estrid Eu acho que já estive aqui, já, mano Calaca Guardas virão assim que eu gritar Embain, sua faca, senhora Sou Ivor, do clã do Corvo A pedido do seu marido Mais daneses Sou Westrid Esposa do Lorde de Essex Como deve ter ouvido O Lorde não está em casa Eita, lá esquerda Se ele não está, falo com você Oh, é possível, Ivor Tenho certeza que esse salão tremeria com nossa astúcia Mas seu acordo deve ser firmado com ele Você não me parece uma nossa esposa saxã Ainda vê uma brasa do meu fogo franco, Corveira Caralho, mano Talvez eu me dança nos meus olhos Cansei de procurar saxões Seu marido foi roubado, está bêbado ou faz o que quer? Ele está pelos bosques hoje Caçando animais e ignorando questões vitais de Essex Uma questão, por isso lhe chamamos Se conseguir achá-lo, o lembrarei dos seus deveres Ah, isso seria um milagre Seu local preferido é a sudoeste daqui Os campos de lavanda de lá atraem as presas Deus o ajude Vamos lá, vamos procurar o cara Eu não quero falar o que eu estou imaginando Mas tem jeito, pessoal A gente tem que fazer aliança com os caras Olha, arco, access iniciado Um breve, corações partidos Caraca, mano Com certeza Então ele está ao lado do sudoeste Daqui, né É, deixa eu ver no mapa que é melhor, mano Tá, o negócio está sudoeste Tá Ele está aqui, deixa eu marcar no mapa Uma localização próxima para eu poder Saber lá Beleza, vamos lá, galera Vamos dar sequência Não sei nem o que eu fiz Eu achei que eu dar dinheiro a esses caras Beleza Aqui promete ser uma região boa, hein, mano Para a gente explorar Amoritar nosso poder Casa do conde Eu não quero a casa do conde Eu quero sair dessas muralhas, mano Eu estou achando que ela vai pagar O serviço Dela Dele, né Quanta coisa, mano Será que vocês não entendem, né, mano Vamos lá É, onde ela está Deixa eu ver Ah, tá Tá aqui Beleza Vamos a caminho Naquela época, galera Sempre assim, medieval Muitas vezes o povo Pagava serviços, né Dormindo com os caras Vamos dizer assim por dizer, né Demais Inclusive isso está até na história Dos livros medievais Se você ler Os caras O cara fazia o serviço Não tinha dinheiro Pagava dessa forma Tanto homem quanto mulher Muitas vezes os reis Rainhas tinham É A caça é um bom esporte Mas espero que o conde Não tenha virado presa Nada bom Com certeza Tá, vamos Vasculhar O que aconteceu Tem pichas aqui Tem pichas aqui O bicho foi Cheio de maçã Nossa, até o cavalo Foram atacados Foram atacados por um bicho O Zag foi louco, mano Você é louco, mano Eles deixaram pegadas na grama Ó, tem um ali Os restos mortais Do grupo de caça Esse foi torcedado por um animal grande Os caçadores foram presos De um ou dois animais Só espero que o Beeston Ainda esteja vivo Beleza O Kidd e o Beeston Como é aquela região ali Deixa eu marcar no mapa Ah, não tá Não precisa O Kidd e o Kidd e o Kidd Prepare sua arma Ou acende seu destino Novo banquete Sua arma acerta em cheio Ainda estaremos até a morte Ó, Kidd Faz o sangue fluir Vamos lá, vamos lá Você já trucidou homens suficientes hoje Não os deixe atacar você Morra Faz o sangue fluir Boa, cara Boa, cara Boa, cara Aí sim, mano Eu sou muito grato Deparar-se comigo No meu momento de perigo Talvez você tenha sido enviado por Deus Enviado por Estrid Sua esposa e o sangue Querem suas bolas na bigorna de um ferreiro E quando não querem Você podia voltar e relatar Que garra selvagem Pobre Beirston Morto, perseguido por um urso E tornar o bicho Lorde de Essex no seu lugar Sem dúvidas Estrid preferiria Suas patas de veludo Do que minhas mãos calejadas Então Quem é você? Mercenário? Sou norueguês E não escravo de moedas Intrigante Nós, saxões Só ouvimos que daneses E noruegueses São bárbaros Só dentes e garras Com pouca sutileza E astúcia Mas, ei Sim, senhor Foi você que mandei chamar? Sou o Eivor Do clã do Corvo Você sugeriu uma aliança Em troca dos meus talentos únicos Céus Claro Vamos voltar para a Colchester Agora mesmo E falaremos mais Sobre o assunto delicado Em questão Que bom que respondeu Você roubou meu cavalo Não esperava um lutador Tão habilidoso Foi bom eu chegar bem na hora Você perdeu muitos Nessa caçada Toda Vamos lá Ah, aí está você Vamos continuar? Todos bons homens Terão os ritos adequados E suas famílias serão bem-vindas Seu povo sacrificou muito pelo seu esporte Pois é Não é bálsamo para o meu coração torturado Por que me chamou aqui? Acredita em amor verdadeiro, Eivor? Já amei Mas verdadeiramente Um anseio Queimou no seu peito Uma dor suave e persistente Paralisando com sua ferroada A dor suficiente na batalha Não a procuro no amor Eu anseio A emoção de uma luta vencida suavemente Estou te falando Minha esposa é É um peixe fora d'água Fria e morta Ela demonstrou dedicação Quando a conheci Oi Mantendo os tempos na lua Oh, eles a amam, é verdade Alguns com devoção demais E eu não tenho sido Um marido bom e atencioso Eu sempre fui um ganso Depenado E um péssimo governante Para completar Forte deve ser a mão Que conduz o barco, Girsten Minha mão preferiria Puxar o categute De um arco bem feito Meus olhos se estreitando Ao avistar a caça Sim Uma coroa pesa muito na cabeça Então vamos correr livres Pelos bosques Como fazem os lobos Viver da perspicácia Rondar, perseguir E comer Você tem um jeito romântico, Girsten Não se preocupe Os guardas não incomodarão Quando me acompanhar Se engana Se acha que sou capaz De me preocupar Você construiu sua cidade Sobre as ruínas de outra? Não Os pedreiros estão alheios Aos anais do tempo Muito à frente Dos casebres e saxões De pau a pique Tenho ambição Para construir um grande palácio Com mosaicos E jardins agradáveis O que lhe impede? O que impede a todos Menos as mentes mais criativas Casa do conde Meda, imaginação E talento E o seu povo? Essa é que você está feliz? É uma pergunta Que nunca ponderam de fato Eu imagino que sim Eu espero que sim Alfred acha que governo Como uma galinha sem pintos Agitada e cacarejando Só pelo jantar do fazendeiro Ele interfere? Não, ele desaprova Não é infinitamente pior? Caraca, mano Que aliança, hein? Que aliança Pronto para me ajudar A partir das danças De desaprovação? Deixe que fale suas angústias Aconselharei se puder Agora a gente vai saber Deixe ali Quem é a coruja, Birsta? Que gorjeia no seu ouvido? Apenas um conselheiro Para ajudar Essex A navegar por suas tempestades Muito bem Meus caros irmãos Adred, talvez você Deva começar O que o aflige? Você é uma desgraça, Birsta Não consegue nem Bebedar alguém Numa taberna Os homens de Alfred Estão rastejando por Essex O rei Alfred É Embora esteja no direito dele A presença constante Os seus homens É um problema São homens ou bebês Se Alfred interfere Nos assuntos de Essex Mande-os para casa Em trapos Ah Devemos desafiar Seu direito de governar? Esse é Já foi um reino Próspero sozinho? Devemos lutar Isso? Lutar! E você, White? O que me diz Seus preparativos Para o festival de lamas Como pode pensar Em gastar tanto Quando o seu povo Passa fome Ele deveria Pôr a própria mão Na bolsa E contribuir Com moedas Para o festival Sim Você se preocupa Com o custo Deste festival Que agradece a Deus Por nossa boa colheita? Beleza, justo Então contribua Com suas moedas E Albert? Choraminga Feita uma cadela Como o Eidred? Sabe o que penso Birsta O Ferdi Como podemos dar homens A Alfred Para suas guerras Quando a colheita Sofre dia após dia? Recuse o pedido Deixe o povo de Alfred Morrer por sua causa Perdida contra os noruegueses Então nós recusamos? Recusar ao rei? Deixe Maria Acho que eu escolhi É a loucura Ou dominou o Birsta Pronto Não respondi A todas as suas perguntas? Você é uma mancha Neste condado Birsta Inútil Inútil? Isso mesmo E ainda assombra O meu salão? Caralho Eu não tenho tempo Para suas queridas Lascou-se Fez merda Eles pararam de tagaremar Um ótimo resultado O espírito do equilíbrio Uma mão firme É tudo de que precisa Birsta Seja no arco de caça Ou no leme Toda essa conversa sobre caça Me faz desejar os bosques Sua esposa o aguarda Birsta Não está preocupando Você fez o impossível, Danês E moveu o reganço errante Para a sua gaiola Minha fútil amada Seu semblante tempestuoso Nubla o sol do meu retorno Seus tens beberam A cerveja que o Abade nos deu Tudo Essa é uma tragédia Que meu coração Não superará facilmente Se ele me olhasse Com a afeição que demonstra Quando caça sentos Nosso casamento Poderia ter sobrevivido Então O que precisam de mim? O assunto é Mais do coração Do que do estado A paixão que tinha entre nós Se transformou em brigas Há muito tempo Teríamos nossa liberdade Eu da minha esposa E minha esposa De Essex Sou muito afiado Para a tarefa tão delicada Por que não se separaram E pronto? Ah, se eu fosse danesa E divórcio fosse simples Como degola Mas não é tão fácil assim Então o que os impede Seu rei Alfred Nossa união não foi por amor E sim necessidade Decreto do pai de Alfred Para fortalecer laços com a França Não é fácil de romper Expliquem-se De forma clara Que eu falei A poesia aqui Fere os ouvidos Tínhamos um plano Bem simples Uma mulher perdida E uma encontrada Há um tempo Pagamos um daneso Para se registrar E me levar em segurança Até a França Como vê Ele não o fez Ele foi bem minucioso Em outros aspectos Alguns noruegueses São rápidos Em aceitar moedas E lentos Em as merecer Seu prometer Será feito Podemos tentar O sequestro de novo Quase tudo está planejado Só precisaria De um supervisor Mais confiável Deve ser um negócio Ousado Barulhento E visto por todos Durante o festival De lamas Camponeses felizes E guardas Com olhares vagos Para o seu retorno Precisaríamos de um barco Caralho 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 Podemos ver com eles Pensei que seus marinheiros Seriam inúteis Me encontre no mercado Eivor Nossos convidados Indesejados Querem comida E cerveja Para se acalmar Minha esposa É uma anfitriã Atenciosa Eivor Nossa Mano E a mulher Encontrada Um broto De maio Álfida Minha paixão De infância Eu a deixei Há 20 anos Estão planejando Um sequestro Mano Você é louco Ai mano Você é louco Mano Começou a concluir Com a mulher Mas foi forçado E eles não se amam Só que ele ama Outra mulher E ai Ele quer que os caras Sequestrem ela Essa mulher ai Na verdade É um sequestro Falso Para ele casar Com outra mulher Nossa Caraca galera Enfim Então pessoal Isso ai Vou ficando por aqui Daqui a pouco Estamos de volta Já iniciando o episódio Número 64 Fazendo novas alianças E assim Fazendo esse negócio Louco ai Enfim pessoal Daqui a pouco Estou de volta Então não perde Valeu Abraço Fasso medo Tchau